Tá com a mina várias vezes e não faz nada acontecer Se não comeu, eu vou comer Se não comeu, eu vou comer Vai no banheiro pra gente se beijar O bloco na atividade, já chega no que a menina Ele banca a noite toda, não fode nem sai de cima Tudo se vai dar um papo, essa aqui é pra você Se não comeu, eu vou comer Se não comeu, eu vou comer Tá com a mina várias vezes e não faz nada acontecer Se não comeu, eu vou comer Se não comeu, eu vou comer Tá com a mina várias vezes e não faz nada acontecer Tá com a mina várias vezes e não faz nada acontecer Se não comeu, eu vou comer Se não comeu, eu vou comer Vai no banheiro pra gente se beijar O bloco na atividade, já chega no que a menina Ele banca a noite toda, não fode nem sai de cima Tudo se vai dar um papo, essa aqui é pra você Se não comeu, eu vou comer Se não comeu, eu vou comer Tá com a mina várias vezes e não faz nada acontecer Se não comeu, eu vou comer Se não comeu, eu vou comer Tá com a mina várias vezes e não faz nada acontecer Canta! Se não comeu O hits do Youtube não tá tendo pra ninguém